E analisa esse apoio da Marina Silva, um pouquinho de pesquisa faz um resumo aí pra gente, Paulinho de tudo que você viu aí que a gente relatou por aqui Já pode falar que a Marina Silva é de esquerda ou ainda é exagero? Fica à vontade, querido, aqui você fala o que você quiser Só queria saber se a Marina Silva já é considerada de esquerda nesse momento Olha, o que eu acho que vale mais a pena aqui comentar, porque pesquisa do IPEC agora vai ter todo dia Então eu vou deixar isso um pouquinho de lado pra gente esperar ver o resultado Acho que no final das contas as pessoas vão acabar descobrindo se o IPEC funciona ou se não funciona quando chegar a época das urnas Posso dizer pra vocês que o tracking presidencial da campanha do presidente e o IPEC hoje são dois planetas completamente diferentes Quem tá certo ou não a gente vai descobrir na hora da eleição Eu gostei da parte que o presidente, Paulo, reconhece que ele não foi feliz numa fala especificamente durante a pandemia essa do Eu não sou coveiro Eu achei bom Achei bom que ele fizesse esse reconhecimento Agora, eu quero esperar pra ver se isso vai acontecer dos outros lados também, né? A gente podia começar talvez, não sei se um governador um certo governador que prometeu que a vacina dele tinha 100% de eficácia Será que ele vai rever essa fala? Ou os outros governadores que prometeram que o lockdown ia funcionar ia salvar vidas trancaram as pessoas em casa Será que depois dos múltiplos estudos inclusive o do John Hopkins o mais famoso concluindo que os lockdowns não serviram pra nada exceto pra arruinar as economias Será que eles vão se desculpar? Será que os... Todos aqueles que obrigaram seus funcionários os reitores de universidade os donos de escola todos que obrigaram as pessoas inclusive criança a se vacinar Será que agora que o CDC reverteu o CDC aqui dos Estados Unidos reverteu essas políticas Será que essas pessoas vão se desculpar? Será que vão rever as suas falas? Será que vai ter retratação do Google do Twitter do Facebook que prometeram a gente não podia sequer discutir certos tratamentos e certas drogas que poderiam ter salvado muitas vidas Será que eles vão se retratar? Será que a imprensa vai se retratar? Lembra do William Bonner naquele editorial do Jornal Nacional em tom de ameaça de que a história ia julgar as pessoas A história julgou Será que ele vai se retratar? Será que a Renata Vasconcelos essa que agora diz que o fique em casa era se puder isso já pode ser considerado retratação? A Maria Júlia Coutinho quando dizia que o choro era livre o choro daqueles que ficavam em casa que tinham que ficar em casa e muitas vezes não conseguiam se sustentar não conseguiam botar comida na mesa das famílias? Será que os jornalistas que falavam que cestou com queijos e vinhos dentro de casa enquanto as pessoas só tinham água na geladeira será que vai ter retratação? E eu estou falando tudo isso para a gente entender o estado de loucura e eu falo aqui tecnicamente porque é uma sociedade histérica uma sociedade que nesse momento está deslumbrada com o fato do presidente rever um item na fala dele em vez de nós fazermos uma revisão das políticas públicas fracassadas defendidas pelo Lula por exemplo aquele que agradeceu a natureza pelo coronavírus lembra dele? em vez de a gente estar discutindo essas políticas públicas que foram aplaudidas incensadas pela mídia pelo velho jornalismo em vez de nós estarmos discutindo isso nós estamos discutindo que ah não o presidente em todas as declarações no momento de fúria ele falou ah coveiro agora as políticas públicas defendidas pelo Bolsonaro essas foram corretas acertou em praticamente tudo o que defendia e eu falo isso do ponto de vista de um observador privilegiado porque quase tudo que o presidente Bolsonaro defendeu que fosse aplicado no Brasil foi de fato feito aqui na Flórida foi de fato aplicado aqui na Flórida contra lockdowns contra obrigatoriedade de máscara contra vacinação obrigatória e passaporte de vacina vacina para quem quisesse tomar quase tudo que o presidente defendeu foi aplicado aqui na Flórida resultado em quase todos os levantamentos a Flórida foi o estado que melhor se saiu do ponto de vista econômico e um dos que melhor se saíram do ponto de vista de saúde se o Brasil tivesse aplicado como a Flórida o que o presidente Bolsonaro defendeu nós estaríamos numa situação muito melhor agora cadê a retratação desse povo cadê a retratação dos que defenderam o oposto em primeiro lugar é um monte de mentira as pessoas tem que se acostumar a ouvir essas mentiras que são repetidas pelos jornalistas capacho da grande mídia do establishment as pessoas tem que se acostumar a ouvirem esse tipo de coisa a imunidade rebanho não funcionou apostou na imunidade o que salvou o que acabou com a pandemia foi exatamente a imunidade rebanho não foi vacina não foi vacina tem uma coisa que hoje é consenso na comunidade o negacionista não, não fala a boca não você não está falando com você no espelho baixa a bolinha cala a boca não segura tua onda bom se eu puder retomar minha fala agora sem interrupção vamos lá o que eu estava dizendo é que a imunidade rebanho foi exatamente o que acabou com a pandemia não as vacinas as vacinas que prometiam que haveria eficácia de 100% absolutamente falso afirmação falsa e mentirosa das autoridades dos governadores ora eu não preciso demonstrar isso para vocês quantas pessoas vocês conhecem que pegaram a vacina e morreram ou pegaram ou tomaram a vacina e morreram ou que pegaram a doença múltiplas vezes depois de múltiplas doses de vacina ora o próprio presidente dos Estados Unidos o que se mostrou mais eficaz inclusive diante dos estudos do próprio CDC do Centro de Controle de Doença Americana foi o que? a imunidade rebanha pessoas que contraíram alguma forma da covid se tornaram imunes ou pelo menos mais imunes a doença muito mais do que qualquer vacina as políticas de máscaras contra crianças em crianças por exemplo na escola múltiplos estudos demonstrando o quanto isso foi nocivo e eficaz ora o estudo da John Hopkins sobre ineficácia dos lockdowns e do desastre que isso causou nas economias foi o estudo mais amplo já feito sobre esse assunto e feito pelo hospital mais respeitado hospital universitário mais respeitado do mundo dentro dos Estados Unidos ora os países que aplicaram lockdown esses sim são os países que estão revertendo agora a gente tem aqui na Flórida o melhor dos exemplos porque nós tivemos a comparação entre a Flórida que adotou exatamente as políticas que o Bolsonaro defende e Nova York e aí vale a gente buscar os números Nova York que adotou lockdown passaporte de vários lockdowns os mais severos dos Estados Unidos passaporte de vacina uma série de coisas Nova York final da pandemia Nova York teve 3,51 mortes por milhão de habitantes a Flórida 3,40 no final do ano de 2020 o desemprego em Nova York era de 8,8% e o PIB de Nova York tinha caído 8% na Flórida no final de 2020 eram 6% desempregados e o PIB caiu 2,8 em abril de 2022 uma ONG aqui nos Estados Unidos o Committee to Unleash Prosperity comparou o desempenho dos Estados americanos os que fizeram lockdown e os que não fizeram Nova York Califórnia Nova Jersey e Illinois que foram os estados que fizeram os lockdowns mais severos aqui nos Estados Unidos e que adotaram todas essas medidas passaporte sanitário e tudo mais despontaram entre os piores índices do estudo Utah Nebraska Vermont Montana Dakota do Sul e Flórida todos com governos republicanos que adotaram medidas muito parecidas com as defendidas pelo presidente Bolsonaro receberam as pontuações mais altas agora não é só isso não a migração de pessoas de Nova York e outros estados governados por democratas com essas medidas para Flórida e outros estados governados por republicanos foi absurda a população da Flórida cresceu 211 mil residentes em 1º de julho comparado 1º de julho de 2021 com 1º de julho de 2020 Nova York teve um declínio sem precedentes na história de 319 mil pessoas deixando o estado pela primeira vez em muito tempo Nova York deixou de ter 20 milhões de habitantes a comparação entre as políticas que o Bolsonaro defendeu e as políticas que foram defendidas pela mídia ela é feita dentro aqui nos Estados Unidos porque os estados tiveram essa liberdade aqui nós podemos ver a diferença e o que o Bolsonaro defendeu foi um enorme sucesso quando foi aplicado e o que a mídia defendeu foi um enorme fracasso esses são os números não dá para brigar com eles não dá para brigar com eles não dá para brigar com ele